Paz seja convosco! Como Jesus saudava os discípulos, eu quero saudar você também nesta manhã. Desejoso de que as bênçãos dos céus estejam constantemente sendo derramadas sobre você e a sua família. Eu estou aqui com a camisa do programa Encontro com a Vida e quero fazer um convite especial para você. Eu apresento este programa todos os dias, de segunda a sexta, no SBT de Santa Catarina. É o SCC, Sistema Catarinense de Comunicação. Todos os dias às 5 da manhã nós temos um encontro marcado, um programa de uma hora, para juntos estudarmos a Bíblia, orarmos e aprendermos sobre como cuidar bem de nossa saúde. Quero convidar você a assistir todos os dias. E caso você não perca um dia ou outro, você pode assistir na íntegra também o programa no meu canal no YouTube, Arilton Oliveira. Todos os dias uma mensagem da Palavra de Deus para você. Nós estamos numa série muito especial sobre o santuário e você é o nosso convidado. Tá bem? O texto para a nossa meditação de hoje aparece aqui, em Isaías capítulo 30, verso 21, Onde o profeta diz assim, Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, Este é o caminho, andai por eles. Esse texto do profeta Isaías nos ensina algumas coisas básicas a respeito do trabalho, de como Deus opera. Primeiro, é Deus quem converte. É o Senhor quem trabalha em nosso coração para nos mostrar o caminho certo. Conversão na realidade é isso, é mudança de vida. É alguém que caminha numa direção tortuosa ou errada, começar a caminhar numa direção oposta, na direção da obediência e da felicidade. O texto também nos ensina que é Deus quem capacita. É Ele quem nos dá forças para tomarmos essas decisões. É Ele quem fortalece o ébrio para se tornar um responsável pai de família. É Ele quem dá forças ao homem que tem sido infiel em casa para passar a ser um marido fiel. É Ele que abençoa a pessoa que tem dificuldade nos negócios a se tornar uma pessoa honesta. E finalmente esse texto nos fala que é Deus quem guia. Quem é que tem guiado você? Você tem uma filosofia de vida? Para onde você caminha? Sabe que todo ser humano, quer queira, quer não, abraçará uma filosofia de vida? Viverá por um objetivo? Terá sonhos e realizações? Mas quando nós permitimos que o Senhor nos guie, Ele faz isso, nos conduzindo no caminho da vida eterna. Isso mesmo, eu e você temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Se nós nos permitimos ser guiados pelo Espírito do Senhor, nós ouviremos por detrás de nós essa voz constantemente, que nos dirá, esse é o caminho, vai por esse caminho, por esse caminho. E nada melhor do que ser guiado pelo Espírito Santo. Permita que ao longo desse dia, Deus te ajude em suas decisões, em suas escolhas, nos seus projetos. Saiba que Ele ama você e quer te ajudar em cada momento. Vamos orar agora por esta guia divina? Pai, nós não somos sábios o suficiente para assumir em nossas mãos o controle de nossa vida. Por isso, ao longo desse dia, queremos suplicar que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie. O Senhor sabe o amanhã como se fosse ontem. Por isso, queremos repousar tranquilamente em Tuas mãos e sujeitarmos nossa vontade à vontade do Teu Espírito. Dá-nos um dia feliz na Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.